Tem gente que diz que tem uma questão da ejaculação primária, secundária, como é que funciona isso? Então, ejaculação primária é quando o homem tem ejaculação, que acontece, ele vai dizer que desde sempre. Desde sempre foi assim, desde a primeira relação sexual, eu tenho ejaculação precoce. Isso se configura como primária. Secundária é quando apareceu depois de um tempo na vida, por exemplo, ele começou a ter relação aos 18 anos, surgiu aos 28, nunca tinha isso e de repente apareceu. Isso se chama ejaculação precoce secundária. E aí tem outras classificações, generalizada, situacional, mas aí são mais formas e formatos de ejaculação precoce. Primária é que sempre aconteceu, desde a primeira transa até agora vem acontecendo. Tem solução, tanto para primária quanto para secundária. Aliás, para todas as formas de ejaculação precoce, existe total e absoluta solução. A gente recebeu muito aqui, depois da sua vinda, uma enxurrada de fãs. E a esposa falou, não, é doutor Marlon, salvou meu casamento. Ai, mudou a minha vida, me tirou do fundo do poço. Esses anos trabalhando, o senhor criou um método que são exercícios. Por que a galera fica comentando que você salvou a vida deles, doutor? Eu quero entender o que acontece. O que é esse método que a gente criou? Primeiro, baseado nessa minha experiência de mais de 20 anos de atendimento. Mais de 10 mil atendimentos já feitos na minha carreira. E, sobretudo, baseado nas técnicas da sexologia mundial. Que hoje é a ciência mais respeitada do mundo, quando o assunto é solução da ejaculação precoce e solução dos problemas no sexo. Juntando isso, a gente criou o treinamento chamado Controle 2.0, que é um treinamento de exercícios e técnicas, onde tem uma parte escrita, mas tem vários vídeos onde eu converso. A gente conversa assim, eu falo com ele que adquiri o método assim em vídeo, com vários vídeos. E ele vai fazendo o passo a passo, ele vai vendo a evolução acontecer. Ele vai cumprindo certas etapas e ele vai vendo o controle da ejaculação acontecer. Porque basta ele colocar técnicas, exercícios feitos para isso. Sem efeito colateral, de uma forma fácil. Ele pode fazer onde ele quiser, onde ele estiver. E ele pode aproveitar para ele. Se ele estiver em viagem, de férias, em casa, sair do trabalho, pode fazer à noite, onde ele quiser. E ele vai ver os avanços acontecendo. E a gente diz, depois que você fez o método, venha nos contando os avanços que teve. Nós vamos ficar felizes em saber. É, eu vejo que vocês fazem acompanhamento, às vezes compartilham ali os resultados. Então, basicamente, para a gente entender, é aula, treino e jogo. Aula contigo, treina na privacidade e joga com a parceira. Digamos, seria isso? É com a parceira ou parceiro, mas assim com a pessoa com quem ele se relaciona sexualmente. Esse treinamento, ele é vitalício. Não vai ter que estar comprando de novo. Você faz um investimento único. Porque eu estava vendo presencialmente, se tu for procurar uma clínica de psicoterapia, de sexologia, é tipo absurdo, é muito, é inacessível. É quatro, cinco mil reais um tratamento desse. Às vezes muito mais que isso. Eu fiquei impressionado. E o seu treinamento é um preço muito, muito mais acessível. Dez vezes menos. Então, assim, vai ter um acesso vitalício. É um investimento único. E também vai poder mandar perguntas quando tiver dúvidas? Sim, nós temos todo um suporte comigo, com a equipe, onde ele pode tirar dúvidas sobre o processo que ele está avançando. A gente vai acompanhando. Ele adquire uma vez só, uma única vez. Ele pode acessar e vai acessar instantaneamente. Assim que ele adquirir, ele recebe o acesso. E vai acessar quantas vezes ele quiser. Até porque ele precisa acessar para ele poder ir acompanhando. Mas é com ele o material. Então, tipo, o cara vai ter uma assessoria vitalícia também. Sempre que tiver qualquer questão de ejaculação precoce. Ele pode acessar o material ali, acompanhar o que está sendo ali. E ele volta a botar no eixo que ele tinha desandado aí. Mais um detalhe. Muitos valores são exorbitantes. É bizarro. Estratosférico. Se eles seguirem os métodos da sexologia mundial, os métodos que são da sexologia mundial, nesta clínica ele vai receber o que eu estou passando aí. Então, agora, se seguir outros métodos que não são da sexologia mundial, então vão atochar remédio, vão atochar um monte de coisas. Gotas que ele não sabe nem de onde vem. Coisas para botar embaixo da língua que ele não sabe nem o que ele está botando ali. Que se ele pedir para a clínica, talvez não vai ser informado a ele. Então, cuidado, atento a isso, porque as técnicas hoje para a solução da circulação precoce utilizam métodos que não trazem efeitos colaterais nenhum. Por isso, o controle 2.0. Meu estimado, você que está acompanhando o podcast Mente Expandida, a gente já... não é a primeira vez que o Dr. Malon está aqui. Então, se você sofre com isso, cara, se dê de presente, sem dúvida. Porque, assim, os depoimentos que eu recebi depois que o Dr. Malon esteve aqui são fantásticos. É uma coisa que tem que tratar, porque, assim, o que eu percebo também? Quem nunca, né? Quem nunca ali foi antes do tempo, né? Terminou a partida antes do tempo, né? E é uma sensação horrível. Você se sente péssimo. Você vê ali a cara da outra parceira, assim, já? Que merda é essa? Eu nem comecei ainda, mas porque a mulher, ela demora um pouco mais, né, doutor? Então, se o cara é precoce ali, principalmente se ele não faz uma boa preliminar ali, que você não aqueceu bem a mulher, daí mesmo que lascou-se, né? Mas uma das estratégias dos escaladores precoces, quando eles se dão conta que eles vão ser precoces, eles ficam mais tempo nas preliminares. Quase que evitando a penetração. Porque sabe que a hora que penetrar, logo, logo vai acontecer. É bom e pode não ser tão bom. É bom porque, claro, cria um clima, aumenta essa excitação também pra ela. Muito legal. Só que, às vezes, ele está fazendo isso, não porque ele, de fato, quer. Às vezes, é porque ele está evitando a penetração acontecer e a pessoa sente quando alguém é precoce. Não tem como enganar. Vai estampar ali, que foi rápido, né? Outra curiosidade é que muitos homens escaladores precoces, as parceiras desses homens têm dificuldade de alcançar orgasmo. Porque eles aceleram as expressões, é, escapa corrente, são expressões que usam na clínica. História do champanhe. História do champanhe. Muito rapidamente. E ela vai dizer, pô, mas agora que eu estava começando a curtir algo, né? Bem agora. Então, é bem comum, os escaladores precoces, a mulher ter dificuldade de alcançar orgasmo. Porque é uma situação que nunca passou, né? Isso acontece com todo mundo, mas a questão aqui não é uma vez ou outra. Quem sofre com isso frequentemente é uma situação horrível. O cara se sente péssimo, péssimo. Então, assim, se você está sofrendo, o link do treinamento do Dr. Malon está aqui na descrição para você iniciar esse tratamento aí, parar de sofrer com isso, cara. Porque tem solução, é acessível, sem efeito colateral. Os depoimentos que a gente recebeu aqui depois que o Dr. Malon teve são fantásticos.